Ei meu povo, bora fazer então o nosso capuz aqui na Overlock, tá? Por quê? Porque esse gorro, aliás, não é um capuz, é o gorro de Natal, né? Então, esse gorro ele é diferente daquilo que tá lá na coleção Natal Encantado, tá? Ele é diferente por quê? Aquilo lá ele é duplo, né? Então, o pintura ele é maior por causa disso, né? E esse ele é menor, porque ele não é duplo, ele é feito com velgoura, tá? Mas você pode tá fazendo com malha, você pode tá fazendo com plush, né? O velgoura é ótimo porque ele é fresquinho, né? Ele é levinho e é fresquinho. Então, eu indico o velgoura, esse aqui mesmo ele é quinhoso, ó, fica bonito, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do velgoura, né? E esse molde aqui duas vezes dobrado, tá? Esse aqui uma vez dobrado, que é o nosso... a bolinha do capuz. Aqui a gente tá usando canelhinho, tá? Mas você pode tá fazendo com pompom, tá? E esse aqui uma vez dobrado, que é o nosso barrinha, tá? Você vai usar também o cadarço, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui então o cadarço você vai usar. E aquele focinho de porco, né? Ah, o regulador. Não sei onde ele tá aqui, mas depois eu mostro pra vocês, tá? E vocês sabem o que é o regulador, né? Então, você vai usar um regulador, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. É rapidinho, você pode vender ele baratinho, tá? Então, você pode fazer uma produção grande, não pode fazer e vender ele baratinho. Então, bora lá. O que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai passar uma costura, tá? Aqui e aqui, tá? Vocês notem que as orelhas estão aqui, né? O lugar pra pôr a orelha. Deixa eu ver se vocês conseguem, ó. Tá aqui. Então, a gente vai costurar aqui em cima e aqui, tá? Vou chegar aqui, mais perto aqui, pra vocês acompanharem, né? Aí. Então, bora lá. Aqui já passamos com a costura e agora aqui. Esse é o tamanho 3, tá? Mas tem um bem grandão, 9. É bem grandão, tá? Ó. Então, ficou assim. Aí, agora a gente vai dar uma limpeza aqui, ó. Tá? No buraco da orelha. Vou passar uma limpeza aqui. Vou fazer devagarzinho, pra vocês acompanharem bem, tá? Mesma coisa aqui. Então, ele é bem fininho. O belbô é ótimo, porque ele é bem fininho, é bem fresquinho. Não vai ficar desconfortável para os bebês. Ficou a ocupada. Tá? Você pode fazer com puxo também. Mas o puxo é uma coisa mais pesada, né? É um tecido mais pesado, né? Agora aqui, ó. Aqui, a gente vai encostar um no outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a gente vai arrematar aqui e aqui, tá? Dos dois lados. Ok? Vou arrematar aqui no overlock. Eu já ensinei vocês. Toda vez que eu posturo no overlock, eu ensino, né? Toca aqui, abre o calcador e vem com a linha pra frente, tá? E coloca a peça debaixo da máquina. E toca, tá? Dois uma coisa, toca e vem com a linha pra frente. Um a outro. Outra parte da orelha aqui. Aí. Então, aqui, arrematar. Ok? Agora a gente vai pegar esse molde aqui. Ah, você vai usar também um pouquinho de monta aqui, tá? Só pra pôr na bolinha ali, tá? Ó, vamos juntar assim e passar na costura, tá? Passamos a costura, colocamos aqui, ó. Costura com costura e feita a nossa parte. Aqui, essa costura, a gente já vira aqui o nosso capuz aqui, tá? Viramos o nosso capuz. E essa costura aqui, a gente vai encostar aqui nessa outra costura. Vamos pegar, ok? Então, é uma peça bem facinha de fazer, tá? Bem simples. Você pode vender muito essa peça aí, tá? Eu fiz aquela do nosso... Pra nossa coleção, né? Natal Encantado. Mas, como é de cetim, tem que ser maior, né? Ficou um pouquinho complicado aqui ela pra fazer. Ficar linda, né? Mas é um pouquinho complicado, né? Porque ela é dupla. Mas, pode ficar lindo. Então, eu resolvi trazer esse aqui pra vocês, né? Pra vocês terem fazendo. É uma peça que vocês podem fazer baratinho, né? Não precisa gastar muito. Não gasta muito, né? Vocês podem estar fazendo pra vender aí baratinho pros clientes, né? Quem sabe até dar de brinde, né? Então, pode... Aqui... Tá assim. Agora, a gente faz esse aqui, né? Mas, esse aqui é um tipo aqui. E daí, pra pegar, você pode pegar um na mão, né? A bolinha aqui. Ou na... Eu gosto de limpar essa bolinha, tá? Eu gosto de passar uma costura para limpar, né? Dar um... Se você quiser colocar linha branca, melhor. E aí, a gente faz o fuxico aqui. Tá, ó? O barulho da minha máquina, da minha overlock é chatinha, né, gente? Mas, vamos fazer aqui. O que temos pra hoje? Então, aqui, ó. Fizemos o fuxico aqui. Vamos colocar um pouquinho de manta acrílica aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Um pouquinho de manta. A gente coloca aqui dentro. Como eu disse, você pode ou costurar na reta, esse aqui. Ou já colocar aqui e já costurar junto, né? Pra colocar aqui, ó. Puxa aqui o fuxico e já coloca. Pega aqui na agulha mesmo, né? Esse gorrinho maravilhoso, assim. Essa modelagem, né? Do gorrinho. Que é do RN, que é bem pequititito. Ao 9, que é bem grandão. Pra aqueles cachorros grandões, né? Tipo, São Bernardo. Olha só. E aqui, daí, é só você ir na reta, prespontar aqui. No que você presponta aqui, você já coloca o teu cadarço aqui, tá? Gente, ó. No que você presponta, você já coloca o teu cadarço aqui, tá bom? E daí, vai estar pronto o teu gorrinho, tá bom? Mas, olha só. A produção que dá pra você fazer essa peça é maravilhosa. Eu vou pegar as peças que eu fiz pra mostrar pra você. O maior e o menor, pra você dar uma olhada, tá? Esse aqui é o tamanho 3, tá? Esse aqui é o que a minha Sofia, serve pra minha Sofia, tá bom? Aqui, gente. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é um tamanho 9. Olha só o tamanho. São Bernardo, pra aqueles cachorrões grandões, né? Aqui, um 8, olha só. É bem grandão. Então, é uma modelagem bem boa, né? Esse aqui é um tamanho 4, né? Esse aqui é o tamanho 2. Esse aqui é o tamanho 1. Olha só que bonitinho, gente. Olha só. E olha esse aqui, gente. Tamanho RN. Olha só. Olha só o tamanho desse aqui. Olha só. Bom, meus amores, beijos. Eu amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.